O Neite, estamos aqui na festa das fritas organizada pela igreja mazélica metodista no bar do acerto. O tempo não permite que está aqui uma chuva desgraçada. Pode vir a chuva. E à nossa frente está o grupo musical que vai atuar durante a noite com o musical o Réplica. Acho que é assim. Réplica. A festa tem um parabéns para amanhã. Amanhã esperamos que o tempo esteja bom para o cortejo da lenha e do mato. Depois, durante a tarde, o rei espocalórico da balança. E à noite temos um grupo musical outside. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.